O Barco Saúde Única vem do conceito da saúde única, que é olhar a saúde pelo olhar do ser humano, dos animais e do meio ambiente. No ano passado a gente castrou 53 animais lá na Ilha das Peças e daí este ano a gente resolveu ampliar, então a gente firmou um convênio entre PUC Federal e Prefeitura de Guaraqueçaba, além de outras parcerias, como o Mandato Goura também, como o ICMBio e outros laboratórios que também estão nos ajudando. Aí eles deram vacina nela, todas as vacinas que estavam atrasadas, remédios, antipulga, vermicro, carapato. Veja, o nosso município, como todos sabem, é um tipo de carente, com o IPH mais baixo do estado. A gente tem carência desses profissionais, tanto na área de saúde, como também saúde humana e saúde animal. A ideia é coletar o serviço dos animais e dos donos, porque tem várias doenças que a gente sabe que passam, são transmitidas pelos animais e que é de ver a saúde dos animais e dos humanos como uma abordagem só. É importante o estado entender que é um projeto que traz benefícios para muita gente, para o ambiente. A gente vai estar fazendo controle do número de animais, isso também diminui o impacto à fauna silvestre. São muitos benefícios, né? Eu acho que todos os lados saem beneficiados. A gente vai estar fazendo controle do número de animais, isso também vai estar fazendo controle do número de animais e o número de animais.